Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo arranjo de lírios com tulipas e ele é sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fique à vontade. Aqui eu vou fazer o molde da pétala do lírio. Vou pegar, vou dobrar aqui no meio, olha. Vou vir aqui. Vou tirar bem rente. Olha que lindo. O molde da folha. Dobrei. Vou vir aqui na pontinha, no começo. Olha, esse é o molde da minha folha. Vou tirar aqui um pouquinho mais a parte de cima, deixando um pouquinho mais afinado, olha. Afinei. Olha que linda. Olha, aqui eu vou usar ele a branco e verde, tá? Pra fazer o meu lírio. Vou pegar aqui a pétala e vou riscar. Risquei. E ver a verde, vou escar a folha. Vou tirar aqui, ó. Vou recortar as minhas peças. Facilitei, pessoal, pra quem quer fazer o molde, né? E quem não souber fazer, é só imprimir, tá? O molde fica na descrição do vídeo, junto com a lista de materiais usados. Eu vou usar a tinta púrpura 550 acrílica fosca para pintar as pétalas do lírio. Para o pistilo, eu vou usar a tinta verde maçã, 802 PVA. Pintura de folha, eu vou usar a tinta verde moscou, 513 PVA. Olha, pessoal, a pintura do nosso lírio é uma pintura fácil, rápida e muito linda. Aqui eu vou pegar um pincel, tá vendo? Esse aqui é da Castelo, tá? Vou deixar aqui pra vocês verem direitinho, mas não importa. Vocês acham que qualquer um pincel pode cortar desse jeito e fazer o trabalho também, tá? Se não tiver um pincel, faz com esponjinha. Dá certo também. Só que vai ter que usar aí a ponta da esponjinha. Aqui eu vou pegar um pouco da tinta e vou fazer um risco aqui no meio, ó. Desse jeito. Fiz o risco. Quero um pouquinho mais largo. Quero uma cor bem viva aqui. Feito isso... Vou pegar um pouquinho só aqui no pé, olha. Dá umas pinceladas. Dá umas pinceladas aqui puxando um pouquinho pra cima. Olha. Aqui eu vou pegar um palito de dente. Vocês podem pegar um palito de dente, um arame, o que for mais fácil pra vocês. Um arame fininho. E vou fazer pinguinhos aqui, ó. Em toda a pétala. Vou fazer vários pinguinhos juntos. E aqui é só preencher. Bastante pinguinhos. Toda essa pétala aqui, ó. Tem mais ou menos aqui. Que é onde eu vou descer e vou preenchendo ele. Esse liro tem bastante pintinhas mesmo. Vou fazer uma pintinha aqui grande, olha. Tá vendo? E aqui, pintinhas pequenas ao redor. E vou descendo, olha. Aqui eu vou esperar secar. E a pintura é essa mesmo, tá? Do outro lado é branco também, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? E branco. Aqui eu vou pegar a tesoura e vou picotar esse EVA. Tá bem fininho, olha. Pistilo. Sete. Fiz sete picotes fininhos. Agora eu vou cortar desse jeito, tá vendo? Vou pegar tinta verde, maçã. Vou colocar aqui em cima. E vou pintar toda essa peça. Dos dois lados. Tinta verde, mosco, para folha. Tiro o excesso. E vou pintar todas as laterais. Pintei. Vou colocar aqui em cima e vou pintar toda a minha folha. Vou colocar essa pintura bem suave. Pra aparecer um pouco do verde e do EVA também. Aqui vamos esperar dois, três minutinhos. E vou pintar o outro lado também, tá? Olha, pessoal. Aqui as minhas peças estão secas e o ferro quente. Vou pegar aqui, ó. A pétala. Vou encostar no ferro desse jeito. Vou vir aqui. Vou fazer essa marcação aqui no meio. Suave, tá? Bem suave. Vou puxar a pontinha aqui pra trás, olha. Desse jeito. Tá vendo? A folha também. Vou encostar no ferro. Esquentar aqui. Vou tirar, olha. Tiro o ferro. E vou vir e fazer... Só a marquinha aqui, ó. Tá vendo? Bem suave. Nada difícil, né? Muito fácil. E olha o resultado pra vocês verem que lindo que fica esse lírio. Aqui eu usei as três folhas. Fita crepe. Tiro um pedaço. E vou colocar aqui na ponta desse erama e vou girar. Para montar aqui o pistilo. Olha, aqui eu vou pegar cola instantânea. Vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? E vou colocar nessa parte aqui do pistilo, olha. E aí, vem aqui, espalha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. E aqui eu vou girar desse jeito, olha. Aqui eu tenho uma tira de aveia preta, cortada bem fininha mesmo, tá? Bem fininha, pessoal. Pra não ficar exagerado aí, que o lírio também é pequeno. Vou pegar uma folha aqui, ó. Uma folha sulfite, dobrei. E vou picotar aqui bem pequenininho, ó. Aqui já dei a minha quantidade, já passou um pouco. Aqui eu vou pegar cola, olha. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários, tá? Olha. Quero mandar um beijo pra todos vocês inscritos no canal. Todos vocês, os grupos Rosa e Uma Arte no WhatsApp e Facebook. E todos os outros grupos onde eu participo. Beijão pra todos vocês. Olha, aqui eu tenho um arame tapado número 26. Eu pintei esse arame, tá? De branco. Porque a pétala do livro não é pintada e facilita pra colagem, tá bom? Aí, se vocês quiserem aí pintar a pétala do livro, fica à vontade. Se não quiser, pintar só o arame. Porque aí cola rapidinho, não dá trabalho nenhum pra colar. Aí, vou vir aqui, ó. Vou colocar. Porque também dá pra fazer sem o arame. Só que a modelagem dele não vai ficar igual. Quando a pétala não tem arame, a pétala não abre bem do jeito que a gente quer. A gente modela do jeito que quer com o arame. Tem vídeo no canal ensinando como encapar esse arame. Vou deixar aí na tela final deste vídeo e na descrição também, tá? Vou pegar aqui a pétala, vou passar cola aqui do ladinho, olha. Vou vir com a outra e vou colar. Em cima, tá vendo? Seguro pra ir colando e vou passando já na outra pétala do outro lado, ó. Puxar um pouquinho aqui pra colar bem o pé, pra ficar bem fechadinho esse lírio. Olha, sempre fazendo a mesma coisa, ó. Quanto mais próximo vocês deixarem aqui, melhor pra montar ali no pistilo, tá? Então, essa parte aqui do lírio tem que ser bem fininha. O corte embaixo, né? Daqui, ó. E ficar bem em cima do outro pra... O acabamento ficar legal e não ficar afogado na hora de colocar o pistilo. Porque muitas vezes acontece isso. Eu acho que com vocês também acontece, né? Ficar aqui muito aberto e o pistilho ficar afogado. Então, o segredo é esse, ó. Seis pétalas. Vira que é só ir colocando um em cima da outra, né? Olha, vai colocando um em cima da outra. E ficou um leque. Agora, eu venho aqui. Passo cola. Novamente, na última pétala. Vou dobrar ela desse jeito. Eu segurei. E vou dobrar, ó. Passando aqui por cima. E ir formando aqui o meu lírio, ó. Ficou abertinho, bonitinho, do jeito que eu queria. Tá vendo? Aqui no pé ficou bem fechadinho, olha. Aqui é só puxar esse arame e deixar assim. Agora, eu venho aqui com o meu pistilo, que já tá pronto. Como vocês viram aí, né? Vou passar cola um pouquinho aqui pra cima, olha. E no pezinho do arame também. Aqui eu venho e coloco desse jeito, olha. Tá vendo? Coloquei aqui. Vou dobrar o arame aqui. Vai puxar pra vocês verem melhor. E vou puxar desse jeito. Puxei, seguro aqui. Deixa bem arrumadinho aí, olha. Esse arame aqui eu não vou cortar, tá? Tô arrumando aqui que eu dobrei. Vou pegar aqui uma tira de EVA. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, que é de que só vamos encroçar o caldo da flor. Tá? Pode ser preto, azul, qualquer cor. Usar sobra também. Vou vir aqui, porque o pé do lírio já tá bem grosso. Então, não há necessidade de engrossar mais aí em cima, tá? O pé do lírio. Só vou engrossar aqui, ó. Apertei, passo a cola e só girar até o final. Aqui eu vou pegar a fita floral verde. Vocês podem usar aí a cor que vocês tiverem, tá? O meu verde aqui é um verde bem forte mesmo. Um verde bem escuro. E vou encapar bem. Aí eu vou descer. Aqui eu vou colocar uma folha. Folha pequenininha, mas vai ficar certinho aqui no arame, tá? Esse lírio, vamos fazer a montagem dele com outra flor, pessoal. Não sei se vocês aí chegou a ver o vídeo das tulipas vermelhas. Espero que vocês tenham assistido. Se vocês não assistiram, o vídeo já tá disponível no canal, tá? O link para o vídeo das tulipas vai tá na tela final desse vídeo. Assista o vídeo até o final e na descrição também. Vai tá junto os dois. Eu falei no vídeo da tulipa que eu ia usar ela junto com outra flor. Então, é junto com os lírios. Desci um pouquinho, tá vendo? Vou colocar a outra folha. Passa aqui por dentro. Pra segurar bem. E se vocês quiserem montar sozinho, vai ficar lindo também. Olha. Passa por dentro. Vira que eu coloquei um pouquinho mais alto, tá vendo? Acho que aqui tem uns dois centímetros. E desci e coloquei as outras duas na mesma altura, tá? Pra dar aí uma combinação legal na montagem dele no vaso. O vaso aí, eu vou usar aqui um vaso muito bonito. Vermelho. Feito pelas novas decorações. Produtos para igrejas e móveis personalizados, tá? O link para o site vai tá na descrição do vídeo. É uma empresa que faz os vasos também, mas em grande quantidade. Ele faz aqui para o canal. É patrocínio do canal. Mas quem quiser, ele faz. Mas em quantidades maiores. Vale a pena vocês entrarem no site, dar uma olhadinha. E ver o produto dele também. É um produto muito legal. Se vocês quiserem, aí podem entrar em contato. Ou comprar diretamente pelo site. Olha. Esse aqui ficou deitadinho, né? Deixou mais só pra vocês verem melhor. E aí, ó. Como eu falei pra vocês, as pétalas, ó. A gente pode fazer desse jeito, pode descer, pode modelar do jeito que quiser. Tanto com o arame. Se não tiver o arame, não faz isso. E olha que combinação perfeita. Tá vendo? Vamos lá fazer a montagem do nosso arranjo. Olha, pessoal. Como eu falei pra vocês, aqui eu tenho um vaso, coloquei a gila dentro e coloquei musgo. Aqui eu vou fazer a montagem do arranjo. Dobrei a ponta do arame. E peguei o lírio e dobrei assim, desse jeito, olha. Tá vendo? Puxei as folhas mais pra frente. E aqui eu vou colocar. Ao redor, eu vou começar pelos lírios. E o meu preencher com tulipas. Olha, aqui eu tenho as tulipas. O link para o vídeo das tulipas vai estar na descrição desse vídeo. E também na tela final, tá? Quem quiser assistir, quem ainda não viu, já tá disponível no canal. Aqui eu vou começar com as tulipas. Vou preencher aqui o meio. E aí Aqui, se quiser puxar um pouquinho pra frente, pode puxar. Se quiser diminuir umas e colocar umas menores, também fica à vontade, tá? E eu vou colocar as minhas todas no mesmo motor. Vou preencher aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha, aqui eu vou colocar a minha última tulipa. Olha, assim ficou o arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Compartilhem o vídeo na rede social de vocês. Beijos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!